Oi, peraí pessoal, hoje pessoal, peraí pessoal, hoje pessoal a gente vai jogar Fifire É Fifire, é? Uhum, peraí pessoal Tu sabe jogar? Sei E cadê o jogo? Mostra aí Peraí Eita, coisa aí Tá carregando, né? Uhum, achei Não Aí tu vai jogar hoje, mas como é, esse jogo é de que? Esse jogo assim, pra gente saber, como é que joga De Fifire Sim, mas ele é o que? É jogo pra, é o que? De tiro, é? É É de tiro, aí tem que atirar nos caras lá É, porque se eu morrer, pessoal, aí pronto, pronto Aí pronto, acaba o jogo, né? Uhum Aí não pode morrer, não Não Entendi Mas eu não sei como eu vou fazer isso, pessoal Eu não sei jogar muito, não é pessoal Mas aprende, a gente vai olhar agora, se joga aí Vamos ver como é que faz aí Assina aqui, pessoal, mostra aqui a tela Não, tem que apertar aqui, é daí? Aqui, ó Aqui? É, aperta aí Perfei Bora ver como é Tá carregando, né? Tá, aqui ó Sou menina, tida Vai ser menina no jogo, né? Uhum Parece que ela é menina, não? Quê? Parece que ela é menina, não? Sabe escolher, não? Não Tá carregando agora, né? Tu é muito forte nesse jogo, Sabrina? Ou tu ainda tá aprendendo? Hein? É agora, é agora Ó pessoal, aí tem que esperar o tempo aqui, né? Vai enquanto segundo, trinta e cinco, né? Vai ter que esperar, acabar Aí tu vai pro lado do avião, Sabrina Olha, olha, olha Deixa ele bater no ombro, Sabrina É uma mulher É uma mulher, é? É aqui Aí, Sabrina Aí tem que esperar esse tempo aqui acabar, né? Eita, fugir, fugir Aí tu vai pro lado do avião, é? Eita, assim, homem, tá igualzinho Outro É, igualzinho Nem do outro Ó, o tempo tá acabando Um, seis, cinco, quatro, três, dois, um Começa agora Essa é até boa, eu vi, Sabrina Qual é o nome dessa música? Eu não sei não Vamos ver, tá carregando aí o jogo Vamos ver se tu vai saber desenrolar É, aí depois Aí depois, pessoal A gente Iita, pessoal A gente tem Começou, começou, começou Já tá no avião, é? Aí depois de aí, acontece o quê? Aí tu já pula aí Não Já, já Olha Olha Nem tô caindo Agora eu vou com isso Vai cair na água, Sabrina Vou nem Olha pra frente Não dá Espero que ninguém me mate Pra lá, Sabrina Tem que ir pra água Aqui assim, ó Vai embora, pai Pra pôr uma casa, né? Corrindo Tem que procurar uma casa Pra poder pegar uma arma Tem que tomar o poeta Tem muito alto Tem muito alto Eu gostei de subir, viu? Vai logo, Sabrina Pega uma arma Porque se alguém pegar a arma Primeira que tu não tira E tu vai morrer Vai logo Cadê a casa? Cadê? É uma casa ali, ó Eu tenho que ver Ali, ali, ali Ele tá tirando Ele tá tirando É porque Tem que correr Correr logo Entra aí Entra aí Minha casa Vou pôr uma arma Sorte, sorte, sorte Olha aí Um negócio Não, sorte, sorte Só uma Eu, é Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Essa casa Vê se tem alguma coisa Tem nada não? Não Mas já pegou uma arma Você viu que o cara já pode? Mas eu não sei Você fugiu de mim Então, hoje Como é que tem Minha casa Tudo isso? O nome desse time é Free Fire, né? Duas armas Vou pegar duas armas, foi? Uhum Igualzinho Tá certo Eu vi uma assim Não atira não Não atira não Então o pessoal vai escutar E vai vir atrás do tu Eu não sei se não Por quê? Ih, tem um carro Pegar um carro Pegar um carro Tô com medo De alguém atirar em mim Acelera aí O carro Acelera 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 tu Vamos precisar um 3,5 Tem três rodas Um dos atrás De uma da frente Acelera Sabina Assim tu Alguém vai atirar E tu Fica parado Fica parado Ficas parado Fica parado Te voce parado Fica parado Fica parado Fica parado E tu Tem que ficar olhando Tem que ter cuidado com os caras Olha a linha do gás Tá vendo essa linha branca aqui Tem que ir lá pra frente Entrar na linha do gás Porque quando o gás vai te pegar Tem logo no teu carro aí Vai se encontrar Fui atrás E tu tá atrás E tu tá me movendo E tu tá me movendo Estou me movendo Estou atrás de mim Não vem pegar lá Sou o gászão Faz o que? Pra cá, pra cá Tu errou Agora tu vai sair do gás Volta, volta Isso, vai agora reto Vai direto agora E eu pego aonde? Vai pra lá Tá Não, Sabrina Não vai pra volta não Vai reto agora Vai, isso Pra lá Pra lá Tá me botando mais, ó Sou boa E agora? Pra cá, ó Porque aqui é um mato Tem que virar pra esquerda Vai pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda Tá indo pra direita, Sabrina Vai reto agora Vai direto Vai pra aí, ó Eita Vai pra lá Vai pra lá Vai que mora Porque se for muito pra lá A gente vai cair na água Eu vou ver quem tá Bota um pouco de vida Essa menina Aperta aqui, ó Esse negócio aqui, ó O que aconteceu? Aperta aí, vai Tá Vai pra dentro do carro Não, vai Tá pegando não Vai pra dentro do carro Novo Vai simbola Vai dentro do carro Eita Eita Eita, uma comida Aqui Saia comida, é? Uhum A chumelo Comendo Isso é pra quê? Eita, Dom Só vi um que tem É, vai jogar A A A A A A bússola Eita Eita Pessoal, tem uma zoia Pula ali, vai pula ali Troca de arma Pega essa aqui Essa que é melhor Alguém tá ali Tem alguém ali, hein? Uhum Eu vi uma pessoa Descendo de paraquedas Foi bem ali, não tem lugar Parou O que? A 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 Eita, eita, cadê? Eita, 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 eita. Tira, 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 tira agora, tira. Matou. Sai daí. Olha aí, matou. Sai daí, filha da moléstia. Ei, peraí, bota a vida também. E tu tá tirando do outro lado. Morreu. Morreu. Tá vendo, pessoal, como é? E aí, Sabrina? Vou botar de novo. Não vou botar de novo, não. Deixa, deixa. E aí? Foi isso, pessoal. Acabou o jogo, morri e tchau. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, na nova notificação aqui. Pra receber a nova notificação, né? Aham. Tá bom. Beijo, pessoal. Chazinho.